E aí, galerinha, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. A gente tá aqui na farmácia com o balão da Tudor, nossa balão, nossa balão, nossa balão, nossa balão. A gente tá no shopping, na farmácia, tu conta. E o que que aconteceu? A gente achou uma escova que faz barulho! Ah, o que você queria? Jesus da glória. E daí? A gente tá passeando no shopping, né? Vem aqui, conta que você vai comer batatinha. Segura você. Vou comer batatinha depois. E depois você vai mostrar escova, falar pra eles caírem ansiosos. Ficam ansiosos, tá bom? Não pense. A cara do papai, porque foi ele que pegou. Mas vamos comer? Posso mostrar? Já. Oh, meu Deus. Olha o valor, tira o valor, tira o valor. Olha o papai. Pai? Vamos abrir. Já, eu tô me ajudando a abrir. Ela queria muito essa escova, né? Ela tava me pedindo todos os dias. Mamãe, 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 mamãe. É meu preto, mãe. Agora não precisa ter preguiça, né? Vocês estão preparados? Eu acho que vocês não estão preparados. Eu acho que a galerinha não tá preparada. Pergunta se eles deixaram o like já, filha. Eles deixaram o like. Qual que é a cara se não deixaram o like, amor? E a cara se deixaram? A vida. E aqui a produção tá pegando. Muita calma nessa hora, fala. Muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora, meu irmão. Que o negócio aqui é... Difícil. Difícil. A gente nem sabe como que abre. É. Eita. Eu só sei como usar, né? Dez anos depois, a gente conseguiu ligar a escova. Gente, a gente não conseguiu pegar a escova. A gente tá sabendo. Olha o batom que eu comprei. É eu que comprei. Dá, Loh. Mostra pra mim. Loh. Vou passar o batom também. Nossa, é muito cheiroso. E a escova tá pronta. Gente, como é que, pai, a escova... O papai fez a escova funcionar, né, papai? Toca aí, papai. Toca aí no papai. Mas a gente vai comer alguma coisa. Você só vai mostrar depois. Mostra. A gente só vai mostrar depois. Então vocês acompanhem. Porque a escova faz uma coisa muito incrível, né? Então a gente vai mostrar no final do vídeo, né, galera? Vamos fazer o suspense. Vamos comer. Deixar o dentinho bem sujo, né? Pra depois a gente mostrar. Tó, sua borboleta. Então quando chegar em casa, a gente mostra o que a escova faz. E anda... Anda logo, papai. Então faz o seu pão, anda logo. Corre nele. Pula nele. Pula nele. Tchau, eu não conheço vocês. Eu não conheço esses doidos. Tchau. Alguém conhece? Eu não conheço. Tchau. Tchau. Olha o que a periquita vai comer, gente. Você tá com fome? Eu vou pegar uma batatinha sua. Vou pegar uma batatinha sua. Eu tô com muita fome. Pode? O que é que veio aí? Suquinho de uva e um danoninho. Olha o balão. Eu quero mostrar uma coisa. Mostra, mostra, mostra. É grande. Nossa, é grande isso? O hambúrguer que ela vai comer. Ela gosta de hambúrguer sem queijo. Dá uma olhidona pra galerinha ver o que você come, então. Ai, meu Deus. Tá com muita fome. Então é isso, gente. A gente vai comer o nosso lanchinho. E assim que chegar em casa, a gente vai mostrar pra vocês o que a escova potente faz. Aqui a escova, ó. Ela não larga da escova o bichinho que ela ganhou. Então vocês aguardem chegar em casa, né? Fala pra galera. E o batom. Fala pra galerinha aguardar. Aguardem. Aguardem. Tchau, 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 tchau. Chegou o momento da escova. Meu Deus, chegamos em casa, gente. Eu vou botar. Vou apertar no botão. Tá. Você acha que vai ter um bicho? Ai, eu acho. Esse é o barulho dela. E ela treme quando você faz, ó. Aí ela vira uma bolinha no meio. Faz, deixa eu ver. Ela vai estar assim. Caraca. Então bora escovar? Bora. Pasta de dente. A pasta virou mini. É que tá acabando, gente. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Será que vai ser divertido? Acho que não. Acho que sim. E um, dois, três e já. Legal, amor? Que legal. Que legal. Quando a mamãe era criança, a mamãe também tinha uma dessas, sabia? E é muito divertido. Legal? Escova bem os dentes, né? Olha o barulhinho. Olha o barulhinho. Eu vou morir. Uma. Eu vou mostrar como que molha ela pra vocês não molharem. Não pode molhar, igual essas escovas aqui. Mostra. Não pode molhar. Ela tem que deixar, ó. Não, não lembro. Bem... Aí você molha aqui, faz assim. E a boca, cheia de espuma? Como que faz com a boca? A boca, você tem que deixar... Olha aqui, boca suja. Tem que se deixar desse tamanho a boca. Limpinho. E aqui tem que ser, ó. Essa altura que tem que ser pra molhar. Aí depois você faz assim, ó, né? Pra ela secar. Depois deixa ela aqui. Porque não dá pra colocar aqui. Não cabe aqui, é. Olha. Legal, gente. Essa escova que a gente achou pra Tutô, acho que é das princesas. Olha que linda. É isso, então. Eu também vou usar. Eu vou usar a escova dela. Posso? Eu vou deixar só um dia. Então foi essa a escova nova da Tutô. Eu amei muito. Eu amei essa escova mais do que vocês. Sério? Muito bem. Fala pra ela aí. Você é uma escova. Você é uma escova mais do que eu? Ah, então eu deixo. Porque você tava com muita vontade, né? Olha o nosso quarto, galerinha. Nosso quarto tá com colchão na sala. Porque a gente não terminou a mudança. Olha a cor. Mostra. Vira a meia. Vira a meia. Olha a cor da meia dela. Você não toma banho, não? Bota o porquinho aqui de torinho chumé, assim, ó. Aquele verdinho de chumé. Sai, 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 sai. Sai o quê? Sai o porquinho? Você tá fazendo sai com os porcos? Então foi isso, galerinha. Será que vocês tenham gostado do nosso vídeo, né? Eu gostei muito da escova nova da Tutô. E até o próximo vídeo. Gente, tá chegando o dia que o quartinho da Tutô vai ficar pronto. A gente vai mostrar tudo pra vocês. Não dorme não, mulher. Vem aqui falar pra galerinha. Deixar o like de vocês. Se inscreveram no canal de vocês. Curtiram o vídeo de vocês. Comentaram? É isso. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like. Beijinhos nos corações. Com o macacão, eu acho que eu não sou bonita. Porque eu não gosto de ficar com o macacão. Mas com essa roupa, olha. Com essa roupa, eu gosto. Com essa roupa, eu gostei. Que ela é vermelha e tem meio mistra. E essa casta, eu amo. E daí? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Wow!